Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito da atualização do mercado da bola do Clube do Remo, o Leão que anunciou mais uma contratação para o restante da temporada 2024. Mas e essa questão de chapéu que a gente teria tomado no nosso rival? Será que procede realmente essa história? Vou estar explicando para vocês detalhes sobre essa situação envolvendo o zagueiro Jefferson Quintana. Quero também falar a respeito de um jogador que chegou a ser cogitado dentro do Baenão, mas que fechou com uma equipe da Série C. Falar também dos problemas que o técnico Gustavo Mourinho terá que solucionar para o confronto de domingo contra a Tuna no Mangueirão. O Leão que abriu vantagem na semifinal, mas nada está definido ainda e precisamos entrar com muito foco no próximo jogo domingo no Mangueirão. Os ingressos já estão aí com os valores definidos para esse confronto. Fenômeno Azul promete invadir o colosso do Bengola. E a gente vai estar trazendo aqui também as informações sobre aquela questão do preço do estacionamento que vem causando polêmica aí desde essa primeira partida adiante da Tuna Luso Brasileira. Antes, já peço que você deixe o like no vídeo. É muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube vai entender que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Geminista. Lembrando, lá no nosso Instagram está rolando a promoção dos 25 mil inscritos aqui do canal. Participe, está muito bacana. Em parceria com a loja do Remo do Shopping Metrópole e também no IT Center. Leia as regras da descrição da postagem. Participe que você vai ganhar o novo manto do Clube do Remo. Vou sortear duas camisas para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo deu apoio ao patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo da Amazônia e dos brasileiros. Sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Geminista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Bete Nacional, a Bete dos brasileiros. Recado também, da Araguaia Cervejaria sempre presente nos jogos do Clube do Remo, seja no Baianão, seja também no Mangueirão. Então, inclusive, ontem o Beer Truck da Araguaia Cervejaria estava presente lá do lado do Portão A2 no Mangueirão. E, claro, não só em dias de jogos do Clube do Remo, como também você pode visitar a Vila Container, que fica ali na Avenida Governador Magalhães Barata, com uma estrutura sensacional, um ambiente climatizado, o melhor shopping do Pará e a melhor estrutura para você curtir com os seus amigos e familiares. Lembrando, no próximo jogo do Leão, domingo, também vai rolar o Beer Truck do lado do Portão A2, ali do Mangueirão. Recado também, da DNA Cursos Técnicos, para você mudar de vida, investir na área da saúde, saindo preparado para o mercado de trabalho e com a melhor estrutura de ensino. É só entrar em contato nesse WhatsApp, também nas redes sociais e conhecer todos os cursos ofertados pela DNA Cursos Técnicos. Bom, galera, bora aqui conversar sobre as últimas informações do Clube do Remo, desse feriadão aí de sexta-feira santa. Muita gente aí curtindo com a família, esse feriado religioso, descansando, porque domingo já tem jogo, domingo já tem o segundo jogo contra a Tuna Luzo Brasileira, às 17 horas, no Mangueirão. E os ingressos para esse jogo já começaram a ser vendidos aí, tanto na loja do Clube do Remo, nas lojas do Clube do Remo, quanto também no site ingresso ESA. R$30,00 a arquibancada, R$50,00 as cadeiras, R$60,00 o camarote, para esse confronto. A informação sobre o estacionamento ainda não consegui apurar, ainda não consegui verificar o valor. O que chegou de especulação para mim sobre esses valores de estacionamento é que o estacionamento seria cobrado no valor de R$30,00 para o carro e R$20,00 para a moto. Mas a gente vai aguardar essa oficialização desses preços divulgados no site e divulgados também pelo Clube do Remo. Vou aguardar aí porque ontem, nesse jogo contra a Tuna, nesse primeiro jogo, causou uma grande polêmica os valores cobrados no estacionamento do Mangueirão. E tem até alguns vídeos viralizando na internet de torcedores que preferiram deixar seus carros na frente de algumas residências ali perto do Mangueirão, de algumas residências também que ganharam dinheiro alugando o estacionamento para os torcedores, do que a galera deixar o carro dentro do estacionamento do Mangueirão com aquele preço abusivo, mais caro que o valor do ingresso. Outras pessoas deixaram no shopping lá perto, na loja de departamentos também que tem lá perto do Mangueirão, enfim. Várias alternativas para bular esse valor altíssimo e abusivo. Então, domingo, eu espero sinceramente, assim como vocês do outro lado, que isso não se repita. Queria até que vocês comentassem se vocês passaram por alguma situação envolvendo o estacionamento ontem no Mangueirão. Queria que vocês deixassem nos comentários para eu entender o que a galera vem passando aí nesses jogos do Clube do Remo no Mangueirão. E tem essa questão do preço alto do estacionamento como um dos empecilhos, uma das coisas que vem espantando o torcedor do estádio. Tenho certeza que ninguém quer que a torcida deixe de ir nos jogos. Então, alguma coisa precisa ser feita para que isso seja resolvido. Bom, agora eu queria conversar sobre o jogo de ontem, do Remo contra a equipe da Luzio Brasileira, porque já comentei bastante no pós-jogo sobre a partida ruim que o Remo fez no primeiro tempo. Inclusive, o técnico Gustavo Moringo se mostrou muito incomodado na entrevista coletiva com o desempenho do time no primeiro tempo. Ele foi muito enfático em dizer que o Remo não pode ser um time só de um tempo, de que isso em alguns momentos vai nos prejudicar, nem sempre a gente vai conseguir reverter um placar. E ele tem a razão. O Remo não pode ser um time só de um tempo. O Remo tem que ser uma equipe coesa, uma equipe equilibrada. e com essa questão da regularidade do seu desempenho puxado para cima. E tudo isso vai depender, obviamente, também do desempenho de alguns jogadores. O Henrique Vigia, por exemplo, que foi muito elogiado contra o Amazonas, vem de duas partidas ruins, tanto contra o Amazonas jogando fora de casa, e ontem no primeiro tempo também contra a Luzio Brasileira. Mas ele não é o único problema. O Remo precisa entrar ligado, como o próprio Moringo disse, nos jogos, para que a gente não passe por esse problema tático. E você viu no intervalo do jogo, quando o Remo retorna para o segundo tempo, e ele também faz duas alterações. Ele tira o próprio Henrique Vigia, deixa o Pavane ali jogando mais ou menos perto do Jaderson, e o Kelvin caindo pelo lado esquerdo, o Silas vem, pelo lado direito, perdão, e o Silas vem para o lado esquerdo. Os dois se encontraram no jogo, né? Tanto o Kelvin pelo lado direito, e o Silas também, que jogou muita bola no segundo tempo. O Kelvin foi eleito melhor no campo ontem, mas o Silas também poderia ter vencido esse prêmio. O próprio Pavane entrou bem também no segundo tempo. Então, o Gustavo Moringo tem feito essas alterações. E o jogo foi tão ruim para o Remo no primeiro tempo, que o atacante Ítalo nem apareceu na primeira etapa. Ele nem conseguiu ter as oportunidades que ele teve no segundo tempo. Ele fez o gol, e podia ter feito um golaço ali, que seria o terceiro gol do clube do Remo. Então, esses ajustes, claro, são normais ainda no início de um trabalho. O Gustavo Moringo está trabalhando para corrigir isso. Mas o Remo precisa ser uma equipe coesa, né? Claro que isso vai passar também pelo estado dos jogadores, estado físico dos jogadores. Por exemplo, ontem, o Matheus Anjos, ele comunicou no seu Instagram, ele estava jogando no sacrifício. Ele está se recuperando de uma virosa. E isso afeta também o desempenho individual. Então, será que tem mais jogadores passando por essa situação? A gente está vivendo uma fase em que a capital paraense está com vários casos de virose aí atacando. Alguns amigos e familiares que estão passando pelo mesmo problema. Então, isso também afeta atletas de alto rendimento. E quando afeta, o desempenho cai consideravelmente. Isso é muito importante a gente também tocar nesse assunto quando a gente for fazer uma crítica, né? E ontem, o que me preocupou também foi a lesão do zagueiro Lígia, né? Que sentiu a coxa depois do jogo ali. Depois do jogo, não. Durante o primeiro tempo do jogo. Perdão, o segundo tempo do jogo. Ele sente e o Bruno Bispo entra no segundo tempo. Entrou muito bem, inclusive. E vira dúvida, né? Tanto para o jogo de domingo contra a Tuna, quanto também para os dois clássicos repaz aí contra o Paissandu. É claro que a gente vai precisar guardar o boletim médico divulgado pelo NASP. Mas, sem dúvida alguma, é uma grande preocupação. Porque, para mim, o Lígia é o nosso melhor zagueiro. Melhor zagueiro. O cara mais técnico. Jogador experiente. Com tranquilidade. Mas tomara que não seja nada grave. E se ele não puder estar disponível no domingo, ou no primeiro clássico, que o Bruno Bispo entre bem aí e consiga fazer uma dupla interessante com o Jhonilson. Mas, claro que preocupa. E é por isso que o Remo também vai no mercado aí. em busca de revólveres para a sua defesa. Bom, queria falar também a respeito dessa situação no mercado da bola, né, pessoal? Porque teve aí uma atualização em relação à situação de dois jogadores que chegaram a ser especulados pelo Clube do Remo nos últimos dias. Em relação ao Luiz Daniel, que chegou a ser especulado junto com o Felipe Marques. O Luiz Daniel fechou com o Floresta do Ceará, tá? Será o novo goleiro do Floresta do Ceará. adversário do Clube do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro. E o outro jogador que foi confirmado, inclusive ontem pela tarde, no programa Voz da Galera, comentei sobre isso, de que o Remo já estaria fora do páreo. Eu vou explicar a situação por quê. Era do zagueiro Iefferson Quintana, de 27 anos, de Uruguai, que estava na Portuguesa. O Remo chegou a fazer uma proposta, chegou a consultar a situação do Iefferson Quintana. Entretanto, ele pediu um valor muito caro, muito alto mesmo, né? E o Remo, obviamente, que não ia entrar em leilão por um jogador desse. O Remo não ia entrar em leilão por um jogador tão caro assim para a realidade azulina que joga hoje uma Série C. E tanto o Guarani, quanto também o Paisal do nosso rival, entraram na disputa pelo Iefferson Quintana e o Paisal do Capô fechando aí a contratação do zagueiro Uruguai. Dizmente, mas foi um chapéu? Foi um chapéu que o Remo levou? Não. Porque o Remo, ele só fez a proposta. Ele consultou a situação do Iefferson Quintana. O Remo viu que não tinha condições, saiu da jogada, viu que ele realmente não ia conseguir, não ia se interessar em jogar uma Série C. E também o valor dele era um valor muito acima. O Remo saiu da jogada e ficou livre para negociar. o Guarani também tentou a contratação dele e o Paisal do Acabou fechando. Aí tem uma galera aí que já vai para o lado da encarnação dizer que o Remo tomou o chapéu e tal. Bom, se for contar chapéu, o Remo já está com 3x1 nesse ano, né? Porque tanto o Ítalo, o Pavani, que me falhou agora o outro jogador que eles tentaram também com o Remo contador, o Matheus Anjos. Ítalo, Pavani, Matheus Anjos, os caras também tentaram. Se a gente for contar isso, são três chapéus do Remo em cima aí dos rivais, mas ele fechou aí com o País Sanduí e vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a situação é essa de momento em relação ao mercado da bola, tá? O Remo segue de olho no mercado. Está tão de olho que ontem anunciou de maneira surpresa a contratação do João Afonso, um volante de 29 anos que tem passagem por Internacional, pelo Goiás, estava no futebol português nos últimos anos, no Gil Vicente, no Marítimo de Portugal também. E ano passado, nesse ano também, estava na equipe do Novo Horizontino. Novo Horizontino, inclusive, que foi semifinalista agora do último Campeonato Paulista. Mas, nesse ano, o João Afonso disputou apenas um jogo pelo Novo Horizontino. Eu, sinceramente, não conheço o futebol do João Afonso para vir aqui dizer. Olha, foi uma baita contratação. Pela passagem dele no futebol português, pelo jogo, pela repercussão que tem também o futebol dele no Goiás, a galera elogiou a atuação do João Afonso. Eu, sinceramente, não lembro dele atuando nem aqui no Brasil, muito menos lá em Portugal. Mas, assim, o que mais me preocupa nesse momento é saber como é que está a situação física dele. Se ele fez uma pré-temporada, por exemplo, que eu creio que fez o Novo Horizontino, é beleza. Ele chega aqui, batalha pelo seu espaço, porque chegar no elenco de Série C, no time de Série C, é menos concorrido do que você estar em um elenco de Série B e lutar pelo seu espaço. O Novo Horizontino foi semifinalista do Campeonato Paulista, eliminou o São Paulo. Então, o elenco do Novo Horizontino é um elenco caro que vai, de novo, brigar pelo acesso à Série A, a equipe comandada pelo Eduardo Batista. E o Remo precisava também de um volante para contratar, porque o Remo perdeu recentemente o Daniel, que deixou o clube e foi para o ABC. E hoje o Remo tem Henrique Vigia, tem o Renato Alves, mais um jogador que atua naquela região ali e faz muito bem a função é o Jaderson, que nem é volante. O Jaderson acabou adaptando a posição ali centralizada no meio de campo, naquele 4-1, 4-1, ele faz parte daquela segunda linha de quatro jogadores e ele se adaptou muito bem. Então, para alguns torcedores, ele joga como volante, mas ele está ali naquela região mais central. Ontem até deu uma recuada um pouco mais para ajudar o Pavane na marcação, mas ele não é volante. Então, o João Alfonso chega aí para reforçar esse setor. Tem o próprio Paulinho Curuá também, que ontem entrou no segundo tempo, mas o Curuá tem mais uma questão defensiva, e o João Alfonso chega aí para ser esse contratado. O Remo segue no mercado da bola, o Remo segue de olho no mercado. Não se espanta se o Remo anunciar jogadores sem nem serem especulados, porque a informação que se tem é que o Remo já tem aí alguns jogadores apalavrados para fechar. Eu já comentei isso com vocês em alguns vídeos. Beleza? Então é isso, galera. Qualquer tipo de atualização a gente vai estar trazendo para vocês no nosso Instagram, nosso Facebook, Twitter, e, claro, aqui no canal também, aqui no Chaves Remista. Antes da gente encerrar esse vídeo, só um recado também da galera da Play TV Max, para você que quer ter todos os streamers possíveis na Palma da Salmão, Big Brother Brasil, Futebol Vivo, Filmes e Séries, e muito mais, é só entrar em contato nesse WhatsApp, fazer o teste gratuito, e também clicando no primeiro comentário fixado. Recado também da Estileira Bonés, para você que quer ter um boné personalizado como o nosso aqui do Chaves Remista, é só entrar em contato e fazer o teu orçamento, porque tem desconto especial para quem segue aqui o canal. E o recado também da Vilhena Contabilidade, para você que quer prestar contas com a Receita Federal, abrir a tua empresa, o teu MEI, CNPJ, e também emitir notas fiscais para receber pagamentos de qualquer empresa. Beleza? deixa o like, comente os assuntos, o que vocês estão achando desse momento da temporada do Clube do Remo, perto de chegar a mais uma final, mas tem mais 90 minutos contra a Tunalusa Brasileira, e Mangueirão, domingo, tem que estar lotado. Mais uma vez, quero agradecer também a galera que acompanhou ontem a nossa narração, a nossa transmissão diretamente do Mangueirão, domingo, estarei de novo por lá, amanhã eu vou tentar gravar vídeo, mas se eu não gravar amanhã, a gente se encontra no domingo para falar mais sobre esse super clássico entre Clube do Remo e Tunalusa Brasileira no próximo domingo. A gente também conversa, domingo, sobre a questão da arbitragem, porque ontem foi polêmica, eu até não abordei aqui, mas como o vídeo está muito longo, eu vou deixar para o próximo conteúdo. Tamo junto, valeu!